O que é gratidão para mim? Quando nós estamos agradecidos, quando nós estamos cientes de que nós conseguimos alguma coisa e a gente tem um agradecimento pelo que a gente atingiu. Ah, eu sou grato a Deus, eu sou grato às pessoas que me ajudam de certa forma, mesmo sem saber que me ajudam. Eu sou grato aos meus pais, eu sou grato ao meu trabalho, eu sou grato às oportunidades que eu tenho na vida, eu sou grato às pessoas a quem eu conheço e por aí vai. Através da moradia imobiliária é que eu sou o que eu sou hoje, é uma empresa que já tem 43 anos de idade, é uma empresa que tem a idade que eu tenho, então através da moradia imobiliária eu consegui as coisas que eu tenho hoje, a questão do estudo, a questão das oportunidades que eu tive. A importância da moradia no nosso mercado e para as pessoas e para os colaboradores hoje é que é uma empresa de grande seriedade, as pessoas confiam no trabalho da moradia, exatamente em função das pessoas que fundaram a empresa. Acredito que para os colaboradores é uma empresa que recebe as pessoas quando se fossem famílias, a gente, o astral aqui na empresa é muito bom, as pessoas sempre trabalham conversando bastante, trabalham alegres e tem um tom de informalidade que acaba ajudando no processo do trabalho. A minha formação é bem na área de turismo e o inglês entrou na minha vida quando, bem cedo, até porque meus pais gostariam de ter estudado inglês e não tiveram a oportunidade. Então a minha irmã mais velha, ela foi colocada para estudar mais cedo e a partir daí os irmãos tomaram gosto pela coisa e começaram a ter mais a vontade e a curiosidade pelo idioma. Então desde cedo a gente começou a estudar em cursos extracurriculares e tivemos a oportunidade de fazer intercâmbio no exterior e a partir daí a gente tomou gosto exatamente e a partir daí não me parou mais. O inglês é parte integrante da minha vida. Eu conheço hoje alguns 10 ou 11 países, América do Norte lá, Estados Unidos, México e Canadá, na Ásia, Tailândia, Europa, eu acredito que seja Alemanha, Inglaterra, Turquia. A ideia de ensinar inglês para os funcionários veio de uma reunião em que foi feita uma sugestão de um colaborador para que a gente iniciasse aulas de inglês porque eles tinham interesse nesse sentido. Maps, we are going to talk about maps. And look at that, number one. In the center. In the center. Acabou que a gente montou essa estratégia e resolveu fazer uma aula semanal de uma hora e meia por semana. Então, vamos colocar assim, 80% dos funcionários aderiram às aulas de inglês aqui na moradia. Os caminhos que nós buscamos para conquistar clientes aqui na moradia são geralmente do meio tradicional de marketing, do outbound marketing. E-mails, postagens em rede social, utilizando principalmente o Facebook e a abordagem dos nossos corretores e pessoal do aluguel com os clientes, telefonemas ou uma captação ali que faz uma procura, mas no modo tradicional. O tradicional não estava fazendo muito efeito, a gente não estava conseguindo visualizar o resultado disso aí. Então, quando houve a oportunidade de a gente participar desse workshop da Nabor Social, veio tudo e encaixou como luva. Eu já tinha ouvido falar do embaldo marketing nesses eventos de marketing imobiliários, mas o workshop me abriu mais os olhos para o que é realmente o embaldo marketing. Então, logo em seguida, depois do workshop, eu fui para esse evento em São Paulo pela segunda vez e lá eu só ouvi coisas que eu ouvi no workshop. Então, eu achei que era a hora de realmente trabalhar com isso aí. A grande dificuldade na moradia era o tom da conversa com o cliente. Então, a gente descobriu que um pouco de informalidade não faz mal a ninguém. As pessoas sentem mais à vontade até para responder algum questionamento ou responder alguma solicitação que a empresa porventura faça. Então, eu acredito que esse tom de conversa é que está sendo ideal para a gente estar abrindo as possibilidades para a gente aumentar a comunicação com o nosso cliente. Na Bursa Social, uma rede de pessoas.